O senhor tem quantos anos? Eu? 62. Quanto? 62 anos. 62 anos. E hoje o senhor acabou agredindo o seu filho porque ele queria agredir o senhor, é isso? Depois agrediu, meti a paca nele. Fazer o quê? Eu deixado, não posso levantar. Pagudiu, a outra aqui é a paca de baixo, tem que apagar nele. O que aconteceu ali? Olha, isso aí eu não estou sabendo, sabe o quê? Ele estava bebendo, uma pinga lá. Daqui a pouco ele veio para cima de mim. Ô pai, ô pai, vamos conversar, 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 conversar o quê? Eu falei, conversar o quê? Ele veio para cima de baixo. Deu um soco na minha cabeça. Aí eu, a paca de baixo, tem que apagar nele. Não teve jeito não. Mas o outro lado do meu foi, está aí mesmo, para defender. Embora só vocês dois na casa. Ele caiu, caiu do lado. Embora só eu e ele ali. Tinha a maior pessoa junto com ele, que ele é acostumado a usar droga. Ele estava usando droga. E foi sair, que ele me pegou comigo. E usou droga. Eu não uso. Eu bebo minha pinga. E o filho do senhor, ele tem passagem pela polícia, o seu filho? Tem. Ele? Isso. Ele se viveu. Ele está fugindo da polícia. Se eu sair de dinheiro, ele não volta mais. O senhor estava dizendo também que o senhor passou boa parte da vida também preso, né? Na cadeia. Na cadeia, passei muito. São José aqui mesmo, fiquei mais de oito anos aqui. Fui para o centro de Vincelau. Ficaram de rua. Estou ali para o Nogueira. Manganguá. Eu fui para o outro lado. Eu fui. Mas sou eu. Não consegui de pisar com ninguém. Eu vou fazer as coisas comigo errado assim. Não vai adiantar. Não adianta. Não adianta. Não adianta o que fazer. Toma. Já foi para ele. E o senhor se arrepende de ter feito o que fez? O senhor se arrepende de ter feito o que fez? Eu quero fazer para ele? Isso. Não arrependo não. Não arrependo nunca. Já veio para o time de novo, já veio. Eu sou capaz de matar. Mas não vai apender, não vai apender. Não vai apender mesmo. O homem é o homem. Uma desavença entre família acabou aqui no plantão policial. O pai esfaqueando o filho por conta de bebida e drogas. É isso mesmo, P. Santos? É isso. Nós fomos acionados para auxiliar o SAMU, onde havia uma pessoa com ferimento de arma branca, de faca. E chegando na casa, constatamos que por uma discussão sobre entorpecentes e uso de álcool, o pai acabou esfaqueando o filho. E o que o pai acabou dizendo para vocês ali? O porquê dele ter esfaqueado? Se ele se arrepende ou não? Não, ele disse que não se arrepende e acabou fazendo isso para se defender. Que o filho foi agredido mesmo e ele acabou se defendendo. E tanto o pai quanto o filho tem passagem pela polícia, né? Vários. Vários. O pai, ele é idoso e consta uma grande lista de passagens da polícia. Segundo informações dele mesmo, ele passou mais de 21 anos da vida dele na cadeia. Isso. São vários roubos, furtos, agressões. E o filho? O filho, ele tem uma passagem, mas não foi devido a muito vagos dados dele. Não foi constatado os artigos. Mas ele saiu da cadeia faz um mês, praticamente. Vocês trouxeram os dois para o plantão policial, né? Primeiro o rapaz foi medicado e trazido aqui também. Qual foi a autoridade? O que foi feito aqui no plantão policial? É, diante dos fatos, o doutor de plantão fez um B.O. de lesão corporal e liberou os mesmos. Os dois foram liberados? Isso. Aí, posteriormente, serão chamados e ouvidos no fórum. O que dá para ver, os dois veem numa briga, né? Um esfaqueou o outro, o pai esfaqueou o filho. E agora os dois saem abraçados do plantão policial. Exatamente. No começo da ocorrência, o pai estava querendo matar o filho. E estava lamentando, inclusive, de não ter conseguido. E agora saem abraçados um ao outro. Segundo ele, não se arrepende do que fez? Não. Ele não se arrepende e só lamentou de ter errado. Não ter conseguido consumar. Quem participou da ocorrência? Eu, o GCP Santos. E o companheiro de viatura Branco. E, como apoio, tivemos a viatura 21, com o GC Valmir e Nathanael. E a viatura de apoio com o GC Elis Anardo, Ayala e Garrido. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti